Olá, meus queridos cozinheiros e cozinheiras! Eu sou a Daniela Venturi. Gente, essa receita que eu vou ensinar pra vocês é um bolo de iogurte, uma receita super especial, cheia de sabor. É o melhor bolo que você já comeu na sua vida. E o melhor de tudo é que ele... derrete na boca! Pessoal, então vem comigo e dá minha panela para a sua tela. Esse é o panela da Daniela. Gente, antes de começar a nossa receita, já clicou e deu aquele like carinhoso pra mim aqui no canal? Então deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui nesse canal só tem comida boa, hein? Com certeza vocês não vão se arrepender. Então chega de papo e vamos pra essa receita logo! Bom, gente, eu vou começar agora pelos ingredientes. Vou mostrar pra vocês o que você vai usar pra fazer esse bolo maravilhoso. Lembrando que aqui na descrição estão todos os ingredientes listados pra você, caso você esqueça algum. Eu tenho 400 gramas de iogurte grego, 50 gramas de amido de milho, então não vai farinha de trigo, tá? 4 ovos, eu já separei as gemas das claras, 100 gramas de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 limão, que a gente vai usar a casca. Como eu já deixei separado as claras das gemas quando eu fui preparar todos os ingredientes, eu vou agora bater as claras na batedeira até o ponto de neve. Então vamos pra batedeira. Prontinho, já está no ponto, ó. Ficaram bem macias e fofinhas. E nós vamos agora reservar pra usar depois, porque a gente vai pra segunda parte da receita. Então, nessa segunda parte, a gente vai pegar as nossas gemas, colocar dentro de um pote, adicionar o açúcar e agora nós vamos pegar e vamos bater bem pra misturar bem e o açúcar tem que desmanchar. Então você vai bater bem até desmanchar o açúcar. Então esse aqui é o ponto, ó, das gemas com açúcar. O que nós vamos fazer agora? A gente vai adicionar o iogurte grego. Nessa etapa, vocês até podem usar a batedeira, porém depois eu vou mostrar pra vocês que não vai ser possível, porque senão ele não vai ficar cremoso. Então a gente vai continuar adicionando o amido de milho. Então mistura bem o amido de milho. Olha aqui a textura da massa. Que linda! Então, agora eu vou pegar o limão, ralar um pouco da casca. Assim, se você não gosta de limão, uma dica que eu dou é colocar a casca de laranja. Também fica bem gostoso. Então, ó, gente, cuidado muito pra não ralar os dedos, porque eu vivo fazendo isso, não é mesmo, amor? A gente precisa tomar a espada de pandeja. Então assim tá ótimo de limão. Vamos misturar de novo. Só dá aquela misturadinha. Pronto. Agora nós vamos adicionar as nossas claras. Então você adiciona as claras. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai fazendo movimentos leves com a massa. Você vai mexendo de baixo pra cima. Assim. Bem devagar. Pra misturar a massa aos pouquinhos. Porque senão a clara vai desandar e o bolo não vai ficar cremoso. Misturou tudo? Já coloca o fermento. E continua fazendo aqueles movimentos bem leves. Então depois que você misturar bem com o fermento, ó. Ela fica tipo um pudim. Olha só que massa mais fofinha. Então você vai pegar uma forma com fundo removível. E a gente colocou papel manteiga, tá? Se a sua forma não for antiaderente, que no caso a minha é. Você vai ter que pôr papel manteiga ao redor também aqui das laterais. Então você põe o papel manteiga. Pronto. Vamos começar colocando a massa. Então você vai dar as batidinhas. E quando terminar, faz só um pouquinho. Não precisa bater muito. E agora a gente vai colocar no forno pré-aquecido. Por mais ou menos uns 45 minutos, tá? Opa! Nossa! O bolo já tá pronto. Viu que rapidinho? E eu quero deixar um muito obrigado pra Dona Ângela, pra Sheila, que já fizeram as minhas receitas, postaram lá no Instagram, me mandaram fotos. Então faça você na sua casa e mande as receitas lá no Instagram, Panela da Daniela. Um beijo e até a próxima receita. Amor, vamos comer um pedacinho de bolo agora? Porque, gente, ele tá maravilhoso. Valeu. Tchau! Tchau!